Música Muito bem, gente! Vamos agora para a mágica da corda-lenço ou da corda que troca de cor. Preste atenção! Ou ela pode ser a corda que se transforma em um lenço ou ela pode ser a corda que troca de cor. Para ficar mais fácil, vamos fazer com a corda que troca de cor. Atenção! Igual a essa daqui. Você mostra um cadarço ou uma cordinha, tá bom? Um cadarço. Essa cordinha é azul bem clarinha. Não sei se dá para ver direito aí. É azul clara. O mágico mostra uma corda azul clara ou de qualquer cor, pode ser até branca. Só que agora o mágico vai puxar a corda, vai esticar a corda assim e opa! A corda ficou vermelha. Olha que legal! Gostaram dessa? Quer aprender? Quer ver como foi feito? Então, vou mostrar o segredo para vocês. Primeiramente, tem que ter duas cordas. Uma corda mais fina e uma corda mais grossa. Igual essa aqui. O segredo é o seguinte. É uma corda dentro da outra. Olha só. A corda mais grossa vai por fora e a corda mais fina fica por dentro. Para você preparar esse truque, você tem que comprar uma corda, uma corda de algodão. Então, você tem que tirar o miolo dela todo para fora e ficar só a parte de fora, assim. Essa parte aqui, a capa dela, da corda, né? Porque dentro de corda tem, geralmente tem o miolo dela. Você tira aquele miolo de dentro. Ela tem que ficar uma corda uca. Igual essa de fora aqui, ó. Ela é uca. Certo? Essa corda, na verdade, é essa daqui, ó. É uma corda uca. Não tem nada aqui dentro. Tá certo? Como é que vocês vão fazer? Primeiramente, vocês vão pegar uma outra corda. No caso, a corda que vai ficar dentro da corda vai precisar de um pedaço de durex. Colocar em uma ponta aqui, em uma extremidade. Um pedaço de durex em uma extremidade. Assim. Vai ter que fechar essa ponta assim, ó. Fazer uma ponta bem durinha. Aqui, ó. Assim. Ok? E agora é o segredo. O segredo é que vocês vão passar essa ponta por dentro da corda uca. Olha. A corda mais grossa que vocês tiraram o miolo dela. Vocês vão passando. Assim por dentro. Tem que ter um pouco de paciência para chegar na outra ponta. Né? Assim, né? Vai puxando. Vai puxando. Vai empolhendo ela. Ela vai entrando, ó. Já tá entrando. Dentro dessa corda. Você também pode usar um grampo de cabelo. Fica mais fácil. Olha. Olha. Com grampo de cabelo é mais fácil. Olha aqui. Olha isso. E vai puxando. Vai puxando. Olha aqui. Tem que ter paciência. Muita paciência. Entendeu? Aí, quando chegar na outra ponta aqui. Eu não vou fazer isso agora. Porque o vídeo vai ficar muito longo. Tá bom? Aí, quando chegar na outra ponta. Você vai colocar outro pedaço de durex. Para unir as duas cordas. A de dentro e a de fora. Você coloca um pedaço da. A ponta da corda que tá dentro. Para fora. E coloca um durex em volta. Vai ficar assim, ó. E aqui também, ó. Aqui só não pode. Prender a boca. Da corda. Para onde você vai puxar ela. Somente na outra ponta. Para ficar firme assim, ó. Quando você fizer isso aqui, ó. A corda que tá por fora. Ela vai encolher. E a que tá por dentro vai aparecer. De novo. Olha isso. É uma corda dentro da outra. Ó. Puxa essa ponta. Encolhe a outra com a mão fechada. Não pode mostrar isso aqui para o público, ó. Não pode abrir a mão. E ela se transformou. Mudou de cor. Ou pode ser um lencinho bem fino aqui dentro. Ok? Mais uma vez. Vou montar. Olha isso. Com um pouco de paciência, você consegue atravessar uma corda por dentro da outra. Assim. E fazer isso aqui. Tá parecendo um cadastro, ó. É como se fosse um cadastro. De sapato. Mas você segura na ponta. E com a outra mão, você puxa. E fecha aqui, ó. Mudou de cor. Legal essa, né? Gostaram? Agora vamos para a próxima mágica. Vamos agora para mais uma aula bônus de corda. Atenção. O mágico apresenta duas cordas. Olha isso. Duas cordinhas. O mágico pergunta para a plateia. Quantas cordinhas eu tenho aqui? Eles vão falar, claro, óbvio, duas. Deixa eu ver. Uma, duas cordinhas. Certo? Agora vamos pegar duas pontas aqui. Vamos dar um nó. Assim, ó. Aperta o nó. São dois nós. Assim, ó. São dois nós. Agora vamos apertar esse nó. Para fazer assim. Muito bem. Atenção. O mágico passa a sua mão aqui. Enrola na outra mão. Acorda assim, ó. E nota aqui dentro. O mágico pega aqui um pozinho e joga. Pozinho mágico. E, atenção. Pega a outra ponta aí. A corda ficou inteira. De novo. Ok? Legal? Muito bem. Vamos para o segredo dessa corda. Vamos ver aqui. O segredo é o seguinte. Vocês vão precisar de mais ou menos... Não chega a um metro, não. Vamos botar assim. Uns 80 centímetros de corda. Tá bom? Coloca aqui. E o que foi para o bolso? Na hora de pegar o pó mágico. Foi um outro pedaço que eu tinha aqui, ó. De corda. No caso, aquele nó que eu dei. Vocês vão medir mais ou menos uns 10 centímetros de corda. Olha só. Faça isso aqui. Segure as duas pontas. Pega a corda grande e a corda pequena. Atravesse aqui até o meio. Assim. Mede as pontas aqui, ó. Unha as pontas. E segura aqui no meio. Dando a impressão que realmente são duas cordas. Na verdade, é uma corda que tem aqui. É uma corda. Mas isso aqui é outra ponta que eu mostrei. Na hora que você dá o nó. Ou pede para alguém dar o nó. É claro que isso aqui está solto. A corda está solta. Só está dando o nó em cima da outra corda. Quando você puxar aqui, ele está solto. Ele vai para onde você quiser. Você simplesmente pode passar a mão aqui, ó. E a corda fica inteira. Na verdade, aqui, ó. Está o outro ponto. Viu? Você faz isso. Dessa forma. Ou daquela forma que eu ensinei anteriormente. Olha aqui. Segura duas pontinhas. Passa por dentro. Assim. Olha aí. Segura aqui, ó. Para ninguém ver. Ninguém pode saber. Ninguém pode ver isso aqui. Senão eles vão saber. Tem duas cordas. Aqui, ó. Uma corda, outra corda. Certo? Você pede para dar um nó. Sempre segurando aqui no meio. Quando dá um nó. Que der outro nó. Olha isso. Você vem enrolando a corda na mão direita. E segurando o nó com a mão esquerda. Ele vai soltando, ó. Sempre com a mão fechada. Só deixa uma pontinha. Na verdade, ó. O nó. Você vai no bolso. Pega confete. Joga. Jogou confete. Pega a outra ponta. E simplesmente estica a corda. O nó desapareceu completamente. Legal, né? Tem outro número de corda. Que vai servir de bônus para vocês. Tá? É a mesma coisa assim, ó. São duas cordas também. Só que essa aqui é azul. Você segura. Aqui, ó. Fala um, dois, três e pronto. Aqui realmente só tem uma corda. Legal, né? Isso aqui pode ser feito com barbante. Vocês vão mirar aqui. Unir as pontas. Pegar no meio da corda aqui, ó. E vir abrindo assim o meio da corda. Abre o meio da corda aqui, ó. Abre. Do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Abrir o meio da corda. Faz uma ponta para um lado. E a outra ponta para o outro lado. Simples assim, ó. Ó. Segura aqui. Segura uma ponta. Sempre escondendo isso aqui. Segura a outra ponta. Sempre escondendo o meio, né? Aqui. Você vai e puxa. Você vai e puxa agora. Muito simples. Vamos agora para a próxima imagem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto